Não, o pai vai voltar daquele jeitão, é, é. Eu vou te falar uma coisa, deixa um vale pra mim. Não, é que tem mais um mapa com o jacaré. Hum, 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 hum. Foi seco, foi seco? Hum, rouco. Não tenho água, não tenho água. Hum, hum. Eu tenho aqui um pouco, eu tenho um toninho aqui, quer? Não tem água. Não tem água. O cara ganha o pó, velho. Vai, vai, vai. Tá de volta. Agora é uma questão de tempo. Quer mais aí? Ele quer pegar aqui, né? Hum. Beleza, gente. Dois segundos, dá tempo? Deixa mais isso aí? Nossa! Alima, meu sócio! Vambora! Às vezes você não entende porque com uma skin estranha, que não se usa muito é tão cara. Talvez, no caso dessas duas aqui, a Negev e a MP9. A Negev tá 6 mil na data desse vídeo. E a MP9 tá 5 mil. São skins que podem ser utilizadas para o contrato de troca de outras skins muito mais caras. Nesse caso da Negev, a WP Gungleer. E no caso da MP9 Lírio, da AK47 Loto Selvagem. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo! E aí no colomero? Oai ovarado, catching adversares lá no grappling. Deixa trollar. Pegou, 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 pegou. O PRIMEIRO DE ApoI! Turca a capac burning. Eu vou lá agora, João. Você tá chamando. Você tá dando kit, por que? Por que você tá dando kit? Fica no server! Aí, ó. Moscou? Moscou, eu acho. Ele deve estar de Zeus, tá? Ele deve estar de Zeus esperando você, papo real. Ele deve estar de Zeus. Vou fazer barulho no Eric, na janela. Não, 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 não. Não tenho certeza que esse cara é virgem, mano. Um abraço de Portugal. Portugal, mano. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. Portugal é o quê? Olá, que tal, guapo. Obrigado, apreciante. Vai pra frente. Fogo, fogo, fogo. 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 Que? O que? Acho que vai tomar banha amanhã. Hahaha. Ah... Tá bom. Oficial não tem como.com.br Temos mochila, regata, boletom, meia, relógio, carteira, óculos de sol. Tudo que você quiser. No cupom não tem como estourar. Tem o perfume em breve lançamento. Le place, le lançer não tem como feder. E vem... Aí, cupom é FNX, confia. Ixi, calma, vem. Deixa eu atacar uma smoke aqui já, peraí. On way, vambora. Ô tio. Ai, quase. Vai. Rampa, rampa. Vai. Vai. Tem nas costas, costas, fundo. Aí, comeu, comeu base. Flecha fundo. Vai ter um fundo aí. Comeu, comeu, comeu. Nada base, nada base. Tô mirando costas, guarda costas fundo, pode ter. Tem flash? Vai, nada é minha agora também. Fundo, fundo, fundo de alpe, fundo de alpe. Travei. Nossa, tá em choque. Tô contigo. Valeu pelo Onage. Mano, eu te amo. Fence, acompanha o loss aí. Deu. O loss é qual no... Tá escrito loss aí. Loss. Choque. Tá sacanagem, tá sacanagem. Onde que tem loss aqui, gente? O MS? Desce. É sério? Hã? Quer jogar lagado? É sério? Tá vendo? Ué, aonde? Loss tem aqui. Loss é foda, né? Ah, loss. 16%. Vai voar. 20. Vou pular aqui, filho. Ah, virou. 2, 2, 2, 2. Ai, bom. Isso aí, faz sozinho. Um cabecinha. Tá no bom, vai ter falta. 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 Vamos fazer um barulho B. Esconde um pouquinho. Se eu tô girando, tô voltando. Um girou, Jaffer. Segundo girando. Segundo tá pro lobby. Cabecei um, cabecei um. Tá correar agora. Vou chegar bem perto dele aqui. Cabecei lobby? Cabecei da certeza, cabecei da certeza. Dá outro grande nem mais. Caiu. Vou pegar ele. Fernando, você joga muito, Fernando. A janta de graça. Muito. Janta, janta. Vai pagar a janta. Vamos fazer a smokada aqui, botão. Chegando. Alpe, diga. LL avançada. Ficou. Sei lá, dá antena aí. Ficou. Cabecei. Bangue aí, bangue aí pra não explicar o Alpe. Ficou pra base. Vai faltar a smoke pra passar. Que smoke é essa, cabecinha, cara? Nossa. Fogo. Fogo, fogo. Ficou. Bangue aí, galera? HN. Baguei meio, falei. Meio clear, galera. Vamos lá o tapete aqui. Mulei o tapete. Ficou. Ficou. Bangue caverna minha longa. Ficou. Mais um caverna pau. Ficou. Vai, vai, vai. Taca as granadas rápido aí, primo. Ficou. Taca a volta. Isso, isso. Voltou. HN. Bangue meio. Garante a caverna pra mim. Garante a caverna pra mim. Leio tá de boa, galera. Vou botar a nossa agora. Ah, tudo que dera. Tô sobre errado. Tô sobre errado. Tá vendo? Coloquei o tapete aqui. Lá tá vendo. Lá tá vendo. O tapete tá atrás. Tô no barco sério. O tapete tá atrás. Tô no barco sério. Tô no barco sério. Tapete 1 e o zumbido. Pode ter nele. Pode ter nele. Pode ter nele. Caverna, caverna. Caverna dentro de vida, caverna. Pra cara de jogo, ele foi corrido, velho. Vai guardar não, rapaz. Eu vou te achar. Eita. Nossa, errei o duto. Nossa, onde eu tô? Onde eu tô? Volta, volta tudo. Ah, eu vou de novo. Foda-se. Cai duto. Vou de novo. Ué, secret? Vai guardar não, vai guardar não. Vai guardar não. Não tem como. É o Bode do F. É o Bode do F. Aqui não entra. Não entra. Impossível perder essa porra. Impossível. só se ele ter lá, não tem como perder eu nem vou atirar pra ganhar dele eu não vou atirar pra ganhar dele não vou você viu o que? então vamos ver ele vindo ele vem não atirou estrepou não atirou não atirou não vai atirar ele vai pegar a menina eu não ia atirar, mas não teve como você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas os adversários eram melhores que você seu emocional estava abalado ou você poderia ter feito mais pelo seu time, é por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário trabalhar seu lado emocional em game e claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado global, não perde tempo acessa já, link da descrição ou não perde tempo